Bianca Pio, Luiz Brasilino, uma honra recebê-los aqui. Estou há um tempão tentando entrevistá-los, uma agenda super complicada de vocês, mais a Covid que atropelou o Luiz nesse meio tempo. Então a gente vai falar de várias coisas, jornalismo, lógico, estará no meio disso tudo aí, mas vocês são os apresentadores, não sei se criadores também, provavelmente, do podcast Guilhotina, do qual eu sou ouvinte fiel. Eu acho que eu ouvi todos os episódios, ou quase todos. E também não dá para falar do Guilhotina sem falar do Le Monde, Diplomatique Brasil, publicação da qual também sou leitor. E faço lobby para que voltem as entregas nas bancas de jornais, porque aqui em Brasília tem uma banca lá na 106 Norte que o cara está muito triste, porque não recebeu mais, parou de receber. Então vou deixar registrado aqui o meu lobby para que a revista volte a circular em bancas, apesar de a gente ser meio uma contramão do avanço tecnológico. E aí eu queria que vocês fizessem uma breve apresentação, vamos começar pela Bianca, claro, vocês são jornalistas, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho da trajetória de vocês, como é que vocês entraram no projeto, como é que o Le Monde Diplomatique Brasil veio para o Brasil, foram vocês que trouxeram, já era um projeto que estava andando, vocês entraram depois. Vou falar um pouquinho do projeto, que é praticamente um plano para implementar o marxismo cultural no Brasil. Brincadeira, não é? Antes que me aconhe. É ideologia de gênero. É, vocês são terríveis. Bom, primeiro eu agradeço pelo convite, Carlos, eu também ouço roteirices, já tenho tempo, conheci através do Sérgio, via Twitter, nosso grupo lá. Então, fiquei muito feliz com o convite. Como você falou, eu sou jornalista de formação, eu sempre atuei no terceiro setor, trabalhei com ONGs, né? Desde que eu me formei, né? Eu fiz um trabalho de conclusão de curso entrevistando profissionais que trabalhavam com jornalismo, vamos chamar de social, né? Então, e a partir daí, eu entrei nessa área. Então, trabalhei um projeto de educação e comunicação, trabalhei na Repórter Brasil, cobrindo o tema de trabalho escravo, trabalhei no Instituto Polis, na Campanha do Cerrado, e agora eu estou no Le Monde Diplomatique. E aí, essa parte de contar a história, eu vou pedir para o Luiz, porque o Luiz está lá há muito tempo, eu vou fazer três anos agora de Diplomatique, mas o Luiz está há mais tempo, e aí eu acho que ele consegue contar melhor um pouco essa trajetória do jornal, da entrada do jornal no Brasil. Tá legal. E aí, depois, acho que você complementa com a sua chegada, né? Sim, sim. Eu também, não fui eu que trouxe o Le Monde Diplomatique para o Brasil, não, hein, Carlos? Os créditos corretos, né? Pô, ok, depois que começar as prisões aí, pô, vou tirar, vou sair dessa. Então, eu trabalhei no Brasil de fato, antes de entrar no Le Monde Diplomatique, trabalhei desde... Entrei lá em 2003, que foi no ano da criação, um pouquinho depois que o jornal foi... O Brasil de fato era um jornal, né, no início. Não tinha site, não era uma agência e tal. Era um jornal semanal, a gente trabalhou lá, trabalhei lá há oito anos, e aí fui para o Le Monde Diplomatique em 2011. Vai fazer 11 anos agora. O jornal tinha sido criado em 2007, estava para completar quatro anos, né? Agora estamos para completar 15, né, em 2022. O jornal, vou falar um pouco do Diplô, ele é um... Não é uma publicação francesa no Brasil, né? A gente é um projeto independente da... Independente, eu digo assim, independente administrativamente, né? Não somos uma filial do Le Monde Diplomatique França. A gente tem os direitos de publicar o conteúdo deles e usar a marca. E para isso a gente aceita algumas condições. A principal é que a gente, na edição impressa, publica apenas 25% do conteúdo feito aqui do Brasil, e o resto são traduções vindas lá do jornal francês, né? O jornal é mensal, né? Para quem não conhece. Então... Você já veio com essa cláusula leonina, assim, que vocês podem saber, só 25%, né? Esses franceses, hein? Libertários e tal. Ao mesmo tempo, eu entendo um pouco, assim, porque... Eu entendo um pouco o lado deles, de ser, assim, a gente... A marca é nossa e a gente está dando esse direito. Então, a gente quer que vocês coloquem mais ou menos o nosso conteúdo aí no seu idioma e tal, no seu país. Porque acho que não faria muito sentido se vocês não quiserem publicar o nosso conteúdo, vocês podem criar o seu próprio jornal. Precisa usar a marca, né? Mas, assim, para quem não acompanha o Le Monde, que já é um erro, um absurdo, o Diplô Brasil, mas, para quem vê mais TV, por exemplo, seria como se fosse uma franquia, né? Vocês assinaram um contrato, tem a franquia como a CNN Brasil, que eles têm a produção local, lógico, em termos bem diferentes, né? E até pela questão do idioma, né? Eles não têm como ficar traduzindo. Até tem umas matérias lá que eles colocam legenda. E da mídia, né? É difícil. E o acesso ao conteúdo, né? Das imagens, da cobertura que eles fazem, né? Sim, porque também eles têm o conteúdo ao vivo, né? Gigante e tal. Nem teria como ser em outra língua, né? Exatamente. Exatamente. Na mídia eletrônica, né? E aí, no impresso, é isso. E aí, eu acho que é legal, ao mesmo tempo, que o Carlos, assim, tem um lance da gente, né? Fica um pouco, assim, incomodado, né? É, queríamos colocar mais conteúdo daqui, mas a verdade é que o conteúdo que vem da França é muito bom, cara. É muito diferenciado, assim. Tem a parte dos artigos, que aí equivale aos nossos, que a gente acaba fazendo aqui, mas tem também uma sessão de reportagem, uma sessão. Tem a participação de reportagens que são, assim, que só no Le Monde Filmatique tem, sabe? Matérias muito profundas. E o leitor brasileiro, o leitor brasileiro que não fala francês, não vai ver isso nunca, né? Nunca, cara, nunca. Matérias, assim, muito longas, internacionais, né? Então, é uma variedade de assuntos muito grandes, com repórter indo para a África, para a Ásia, né? Para a América do Sul, que, no nosso caso, é mais próximo, mas que você não vê, né? Na imprensa tradicional. Então, você tem matéria escrita sobre a Coreia do Norte e da Coreia do Norte, matéria da China, reportagem feita de lá, reportagem feita do Japão, do Sul da Ásia e de vários países da África, pelo menos uma reportagem por edição de campo, assim, feita de lá, né? E não uma matéria sobre... sobre algum... Claro que tem um gancho, né? em específico, mas normalmente é uma matéria que acaba aproveitando esse gancho, mas que dá uma super contextualizada na situação do país, né? De você entender, mais ou menos, ali em duas páginas nossas do Diplô, em três páginas, mais ou menos um pouco do contexto todo histórico, geopolítico, do que eles estão falando na hora, das disputas internas e tal. Então, são matérias, assim, muito bacanas mesmo. Então, acho que é legal essa parte. Mas é uma via de mão dupla, assim, tem material de vocês que acaba sendo traduzido e publicado lá também, ou não? Vocês só recebem? A gente só recebe. Às vezes, a gente pode ter um conteúdo... O nosso diretor, né? Que é o Silvio, que é ele, que, na verdade, trouxe. Ele é o responsável. Silvio, qual é o seu nome dele? Silvio Catiabava. Se precisarem qualquer coisa, a gente pode... Ele não teve muita força na hora de negociar ali o contrato, né? Entendi. Não, vamos assumir que é um contrato padrão. Eu não sei como é que são todos os países. Lógico, mas é isso que você falou. O argumento do Le Monde Diplomatique lá na França faz todo sentido. A marca é deles. Vocês estão, na verdade, usando essa força toda, a credibilidade, né? Fiquei fazendo brincadeira demais aqui, mas a coisa é muito séria, né? Eles têm uma história e vocês estão usando para agregar um conteúdo local, né? Faz todo sentido. Não, é uma publicação que surgiu em 1954. Até fui levantar aqui para a nossa conversa. E que agora tem várias edições internacionais, né? Trinta e uma... Trinta e uma edições. Trinta e uma, né, Bianca? É, acabei de ver no site. É, eu fui ver também. Fiz, ó... É, mas é muita coisa, né? Você está vendo aí, Carlos? Olha aí, ó. O pessoal faz lição de casa aqui, cara. É, estou vendo. Trinta e uma edições internacionais. O imperialismo francês que está avançando aí. Te cuida, Murdoch. E aí, dessas trinta e uma edições, são sete impressas... Não, vinte e quatro impressas, sete digitais, em vinte e duas línguas. É muito bacana, assim. Agora, e como é que... E várias línguas com alfabeto, que não é o nosso, né? Totalmente cirílico, árabe, persa. Agora, e como é que vocês... Enfim, vocês são editores lá no jornal também ou vocês estão mais... Sei que a Bianca faz algumas coisas no site também, né? Nas mídias. Você está... Que editor... Como é que está essa divisão lá? Quem que é o editor-chefe? E como é que é esse processo de selecionar os assuntos, né? O material que vem da França, eles é que já definem o que vai ser ou eles te dão um cardápio e vocês escolhem? Desculpa. Posso começar, Bianca? Só porque aí você já entra falando, acho que, dessa parte da... É, e também da sua entrada e tal. E aí eu aproveito e falo da criação do Guilhotina, né? Isso. Então, essa parte a gente recebe o sumário, que vai ser da edição seguinte, da edição francesa. E aí, de lá, a gente tem a liberdade para escolher o que é mais interessante para a gente colocar aqui, o que tem mais a ver com o público brasileiro ou então também as matérias mais especiais, assim, né? E, aí, bom, só... E aí, avançando. Na questão... Bom, ah, não. Deixa eu falar uma outra coisa que eu ia pensar, Carlos. E aí acabei não falando. A gente tem essa limitação no impresso, né? De só poder dar 25% do conteúdo do brasileiro. E isso era uma coisa que marcava meio que o jornal no início, assim. Então, mais ou menos, o trabalho de redação era pequeno mesmo. Era um trabalho mais de, realmente, de tradução e editar os textos. Conforme foi avançando a questão digital, né? Pro site, a gente começou a receber muito conteúdo próprio pro site, assim, nos últimos anos, assim. Mesmo quando eu entrei há 11 anos, eram muito poucos textos que a gente dava exclusivos no site. E agora aumentou muito. E aí teve a criação do Guilhotina. O Silvio Catiabava, nosso diretor, também tem um programa na TVT, um programa de debates. Então, isso fez a nossa produção local, assim, explodir, sabe? A quantidade. E agora, esses 25%, ele é, tipo, muito mais do que... Passou muito além, né? De 25% do conteúdo todo que a gente produz vindo aqui do Brasil. Então, é 25% no impresso, mas é 100% no site, 100% no podcast, 100% no programa de TV, e que aí, no total, acaba passando, com certeza, de 50%. E aí, o Guilhotina... Tem matéria no site que também saiu na versão impressa e também está disponível lá? Sim. Acho que... É mais o contrário, né? Eu acho que você podia falar agora, porque depois eu falo do Guilhotina. Ah, não. Então, eu sou editora web, é o nome do meu cargo, e eu edito os textos do site. Muitas vezes, também, o Luiz dá uma força. Eu também dou uma força no fechamento, enfim, na seleção das imagens. Assim, a nossa equipe é muito reduzida também, acho que vale dizer. A gente faz muitas coisas em muitas plataformas, mas a nossa equipe é bem pequena. Então, a gente tem o site, como o Luiz falou, que da pandemia para cá, né? Eu entrei no meio do ano de 2019, e em 2020, a partir da pandemia, assim, eu acho que deu uma duplicada na produção de textos que a gente passou a receber. Então, a gente tem uma publicação de mais de um texto por dia, muitas vezes, de diversos assuntos, assim, né? São análises que as pessoas enviam para a gente. Diferente do impresso que a gente pauta aos articulistas do Brasil, a partir de um tema de capa que a gente discute com a equipe, no site, não. Muitas vezes, as pessoas enviam antes de... Elas produzem e mandam para a gente, ó, está aqui uma sugestão para vocês avaliarem e publicar. Então, tem essa diferença que é bem marcante. E eu também cuido da estratégia das mídias digitais. Então, tem todo um trabalho de pensar, né? Essa divulgação, porque a nossa presença também no Twitter, no Instagram e no Facebook cresceu, sobretudo no Instagram e no Twitter, porque o Facebook é uma plataforma que está diminuindo muito a entrega, diminuindo também a relevância, assim, né? Antes era a plataforma que dava mais acesso para o nosso site. Hoje em dia, ela foi ultrapassada pelo Twitter. Enfim, mas isso tem a ver com o algoritmo da própria plataforma mesmo. O que mais? Bom, essa é um pouco da estrutura do digital, né? Então, a gente tem isso, tem a produção semanal do Guilhotina, que a gente acaba... Enfim, é isso que eu falei, né? A gente é uma equipe pequena fazendo diferentes conteúdos. Então, tem que cuidar do site, pensar essas estratégias e também definir o podcast, que a gente faz todas as etapas, né? Então, a gente faz uma reunião para pensar os episódios do mês todo. Então, pensar quem a gente vai entrevistar. A gente, às vezes, poucas vezes recebe algumas sugestões de editoras, mas na maioria das vezes é uma busca meio ativa que a gente faz. Cruza com um nome ali, alguém indica, a gente vai atrás. Então, a gente define isso, faz a agenda, vai atrás de ter a publicação também, que a gente tem que pedir, às vezes, enfim. E para produzir o roteiro de entrevista e fazer toda a etapa, né? De pós-produção, também divulgação. Então, acho que é um pouco isso, assim. É uma... Digamos assim... Eu acho que a gente, para o tamanho da nossa equipe, a gente tem uma diversidade de formatos que é interessante, acho que para suprir isso que o Luiz falou, né? Se no impresso a gente tem essa limitação, com o digital a gente meio que não tem, né? Não tem esse limite. Então, a gente tenta absorver também o que chega, enfim, de sugestão de texto e etc. Fazer especiais para o site. Eu acho que o site ganhou uma relevância, assim, né? Já tinha antes, com certeza, né? Mas eu acho que cada vez mais, tanto que a gente desenvolveu um aplicativo também para a pessoa ter a opção de ler no celular, no tablet, enfim, também no desktop. Então, a gente está tentando oferecer mais opções para as pessoas que leem, que consomem o nosso conteúdo. E também porque a gente, essa coisa que você falou da distribuição, né? A gente, desde o início da pandemia, a gente está com essa dificuldade, também é o nosso desejo, tá? Em todas as bancas do Brasil. Mas tem uma certa limitação que envolve custos, né? Porque eu acho que é importante frisar que o Le Monde Diplomatique é um projeto independente, né? A gente, assim, tem... O CNPJ é de uma organização não governamental sem fins lucrativos, né? Então, assim, a gente depende de 100% de assinaturas. Então, tem sido mais difícil para a gente conseguir garantir isso, né? E aí, acho que a gente pode falar disso em um outro momento. Mas aí, acho que pode ser um bom gancho, Luiz, primeiro falar do Guilhotina, né? Como foi a criação, enfim. Que eu comecei a participar em janeiro de 2019, né? Então, vamos lá, Luiz. É que foi bem no começo, né, Bianca? Mas, assim... Não, mas só uma dúvida. Antes de entrar no Guilhotina, vocês fazem essas reuniões que agora estão meio virtuais aí em relação ao Diplomismo, a publicação para definição de pauta? Como é que vocês pensam os assuntos que vão ser abordados durante a semana? Porque as capas são lindíssimas, né? Vocês têm um pessoal de arte aí espetacular, né? Isso, isso. Aproveitem, assinem, né? Dão uma pausa, vai lá no site, assina e volta para ouvir. Ou assina escutando, né? E como é que vocês definem essas pautas? Elas estão... Eu acho que imagino que tem uma coisa pontual, assim, em cima dos temas que estão acontecendo, nessa loucura desse governo. Diariamente tem uma bomba diferente para a gente analisar. Nem dá tempo de absorver, já soltam outra em cima. e imagino temas, assim, de curto, médio e longo prazo, né? Nesses debates. Como é que vocês definem essa pauta aí dos temas que vão estar nas edições? Um que vai ficar só numa, outro que vai ter desdobramentos, uma cobertura que vai se prolongar por mais tempo. Isso a gente acabou até mudando um pouco com a pandemia. E estranhamente, com o distanciamento, a gente começou a fazer reuniões periódicas da equipe toda. Que somos nós, né? O diretor do jornal, o Silvio, a Samanta Freitas e a Laura Toyama, que são as nossas estagiárias, mais o César Aberpachionik, que é o nosso editor de arte, além da equipe administrativa também, né, Bianca? A Leila Alves e... Só a Leila agora, né? Agora só tá a Leila. Ela cuida da assinatura. Tem aquela imagem clássica da redação com 1.300 jornalistas escrevendo e fumando. Ai, quem deram! Que sonho, que sonho! Mas assim, somos nós, né? A Samanta é Prado, não é Freitas, Luiz. Senão ela vai ficar brava. Enfim, elas ajudam a gente no digital, principalmente, sobretudo, Samanta e Laura. Então, é meio período. E eu e o Luiz como editores, editor-chefe e editor de arte, né? Então, é bem pequena a equipe. A gente tem mais uma pessoa de assinatura que no momento tá vaga. A pessoa não tem. Então, assim, é isso. A Leila cuida de tudo. Assinatura, administrativo, tudo. Fica a dica aí de um emprego, hein? Quem quiser se habilitar, manda o currículo. Verdade. Bom, e aí a gente começou a fazer essas reuniões e aí a pauta acaba saindo meio que permanente, assim, né, Carlos? Porque a gente acaba pautando o impresso só, né? O site, a gente... Raramente a gente pede textos exclusivos pro site. Normalmente a gente acaba fazendo a pauta do impresso e a gente vai discutindo mês a mês. Mês a mês, não. Semana a semana nessa reunião e a pauta é mensal, né? De uma publicação mensal. Então, a gente tem essa preocupação de pegar temas que não vão envelhecer, né? Porque a gente tá agora... Já estamos em produção da edição de abril, entendeu? E esses textos já foram pautados. A gente pautou mais ou menos em... A gente definiu a pauta em fevereiro. Tipo, é por causa do carnaval. Pouco antes do carnaval. Caramba, era outro mundo, né? É um metaverso. Esse mundo, se você ver a pauta, acabou, né? Não tem mais. Pois é. Por isso que pra gente é importante que a gente tenha temas que a gente sabe que vão continuar relevantes, entendeu? Na hora. Não tem como a gente discutir... Por exemplo... Agora a gente tá falando, né? Tamo gravando aqui dia 11, né? De março, quinta-feira. Não dá como a gente falar... Vamos colocar com a pauta o aumento da gasolina, né? Que é o assunto do dia hoje, né? O reajuste da Petrobras. Porque, apesar de ser importante, a gente teria que... Se fosse pra falar disso, a gente teria que pegar alguma questão mais... Bom, legal. Foi interessante. A gente pode pegar isso aí como exemplo. Bom, então... Essa questão da gasolina é importante e tal. Como é que a gente trataria lá no jornal? Não dá pra gente discutir essas negociações do Congresso agora. A insatisfação dos governadores, né? A pressão pra reduzir o SMS e tal. A gente teria que fazer... Pô, vamos discutir, então, né? Uma coisa mais difunda de toda essa questão. Primeiro, uma questão de fundo, mas não tanto. Que seria, sei lá, discutir a política de preço. Eu tô fazendo a pauta ao vivo aqui. A política de preço da Petrobras. Como é que era no governo da Dilma, né? Era mais barato, né? As pessoas não sofriam tanto naquele período. Sim. Sim, mas aí tem todo o debate, né? Sobre o que provocou na Petrobras e tal, né? Sei lá, os acionistas, né? Estavam insatisfeitos. Aí você vai falar da pauta, vai ter alguém. É, o Petrolão e o PT, hein? Isso é político. E o PT, hein? Naquela coisa. Então, isso aí seria o interessante. Talvez comparar com o que funciona em outros países, né? Apresentar esses dados aí de preços, né? Será que é sempre assim? Todo país funciona pelo mercado. Todo mundo paga gasolina em dólar, né? Pelo que custa no mercado internacional. Ou não, não sei. E aí, vai, sei lá, outras pautas mais de fundo também, né? Tipo, o modelo de exploração do petróleo... O papel da Petrobras, o modelo energético brasileiro poderia se discutir, né? Também é sempre importante para a gente também discutir alternativas, né? Tem sempre... Ou dentro dos artigos que a gente sugere, ou então pegando um artigo específico que apresente algumas propostas, né? Tipo, nessa discussão do petróleo e tal, acho que é sempre importante ter uma... Tem que entrar uma questão ambiental, né? Discutir alternativas de energia e tal. E aí... Não sei se eu respondi, mas pelo menos eu dei uma sugestão de pauta. Enfim, não, é isso aí. Inclusive, não se ater à questão do preço, porque vai sair mês que vem, sabe-se lá quantos outros aumentos vão acontecer até lá, né? Sim. Se vai mudar o presidente da Petrobras, o Bolsonaro agora, a eleição está chegando. Não, então agora ele fez esse mal durante três anos e meio, nos últimos seis meses ele vai segurar o preço e vai absorver isso daí para poder tentar ganhar votos, né? Eu acho que tem essa característica, né? As questões que a gente traz são análises mais de fundo mesmo, né? Não é o raro de news que os outros jornais dão conta, então a gente tenta trazer análises. Às vezes a gente pauta coisas que não necessariamente estão no foco, né? A gente fez uma capa sobre regulação dos meios de comunicação, por exemplo. Tinha tido, na época, alguma fala, alguma coisa que deu esse... Teve um gancho do Lula, né? Do Lula, exato. Ele falou sobre a regulação dos meios de comunicação e, na verdade, o nosso gancho era mais a reação, né? Reação, exato. Teve a fala dele que foi totalmente despreocupcional. Eu vi, assim, um monte de jornalista, principalmente dos grandes veículos aí, dizendo que era censura, né? E aí existe esse negócio de querer confundir, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exato, exato. É isso, é isso. Então a gente tenta trazer algumas pautas que a gente sabe que a imprensa não vai cobrir, né? Então, sei lá, a gente pensa nesse horizonte. Vai cobrir, mas de outro jeito, né? Daquele jeito. É, de outro viés, no caso, né? A fala do Lula e aí as pessoas criticam, olha, isso é censura, o PT já quer censurar e tal, não sei o quê. Mas pra gente é trazer, vamos discutir isso, porque é um debate interditado, que inclusive a capa foi isso, foi essa, né? O debate interditado. Então a gente traz essas questões. Mesmo no site, por mais que tenha mais agilidade, a gente consiga cobrir coisas quentes, né? Às vezes algum colaborador manda uma coisa que tá super no assunto, mas normalmente também tem essa característica de ser mais uma análise, trazer um contexto e tal. Então acho que é um pouco diferencial o que a gente tem, assim, né? É, e eu acho que fica, assim, é interessante até pro público, né? Eu acho que pra eu prestar atenção um pouco nisso, porque às vezes acho que a gente pode acabar se perdendo, né? Nessa enxurrada aí de notícias, né? Porque tem muita coisa acontecendo, né? E muita notícia, muita informação sendo produzida ao mesmo tempo. Somente em rede social, né? Se você entra no Twitter, tem sempre uma briga do dia, né? Um assunto do dia. E aí acho que é importante a gente ter um tempo assim, porque ao mesmo tempo, não tô falando que não é pra ler notícia, né? Tem que continuar acompanhando as coisas que estão acontecendo. Mas às vezes isso daí pode acabar te perdendo. E aí você acaba ficando até meio, acho que, se informado até, né? Se você só pega a notícia pura e simples, né? Sem dar um passo atrás, né? Pra olhar ela um pouco em perspectiva, né? Olhar outros aspectos, procurar contextualizar. É, eu tenho esse exemplo agora dessa confusão Rússia e Ucrânia. Eu fico assim, cara, você não tem nenhum canal pra assistir. Mesmo os americanos, europeus ali, você fica assim, caramba, esse aqui, eles estão... A impressão que eu tenho, né? Não é nenhuma acusação, é só uma opinião. Mas eles estão numa agenda, né? Eles estão cumprindo uma agenda aqui. E é natural, porque são empresas com interesses financeiros e comerciais. Mas não dá, é uma desinformação, assim, que você assiste ali. Aí tem alguns canais, eu não vou ficar citando o nome aqui, mas tem lá aquelas mesmas cinco pessoas de sempre que falam sobre todos os assuntos. E aí surgiu até, eu de vez em quando coloco aí no Twitter, o diploma do coronel Siqueira de especialista em Rússia, Ucrânia e relações internacionais. Eu fico concedendo, passo o dia concedendo esse diploma pra todo mundo. Porque, assim, aí as pessoas fazem análise da estratégia da Rússia, mas ninguém fala, ninguém tem acesso. Vocês estão falando com o estrategista russo, com o Putin, o chefe de gabinete do Putin. Como é que eles estão? O cara lê lá o New York Times, quando muito, né? Publicação europeia faz aquele bem bolado, ou repercute coisa de amigo, de colega, né? De redação, mas não faz sentido, né? Umas coisas assim, é uma análise em cima de uma análise errada, enviesada. As pessoas não leram livros, não conhecem os temas, ficam analisando a análise de jornalista que não é especializada no assunto. Eu acho muito triste, muito triste. E aí, ainda bem que temos o Le Monde aí. É, e constrói uma narrativa do bem contra o mal, né, gente? Que é o que as pessoas estão aí. É o que todo mundo quer, né? É sempre bom, né, ter alguém pra odiar. É, uma novelinha pra gente acompanhar, né? E as coisas são mais complexas. Inclusive, a gente tem uma série de matérias em relação a isso desde 2005, no site, quem quiser, é só buscar lá. Coloca no Google, Ucrânia Diplomatique BR, que você vai achar muitos textos. Antecipando já, com décadas. Exato, que trazem várias outras questões que estão envolvidas. Então, eu acho que as pessoas desconsideram um contexto histórico e fazem essa análise muito superficial, né? Eu acho que isso é um problema que perpassa vários outros temas. E, sobretudo, quando tem essa questão, ah, o Ocidente, essa coisa dos Estados Unidos, eixo do mal, etc. Então, acho que, infelizmente, esse é só mais um exemplo, né? Bom, então, aproveitando esse gancho, já que a gente começou a falar mal dos colegas jornalistas, né? Insatisfeitos que estamos com a cobertura da chamada mídia tradicional, como é que vocês definiriam, como é que o Diplô se posiciona nesse espectro da guerra híbrida da mídia no Brasil, né? Vocês são uma publicação independente, vivem das assinaturas, né? E eu não sei, eu sei que os números são sigilosos, não estou pedindo para revelar nada aqui, não, mas eu entendo o Diplô como uma publicação mais de nicho, né? Porque são textos mais longos, as pessoas precisam de tempo, as pessoas não querem mais ler, não leem mais. Eu estou cansado de ver, assim, pessoas que eu conheci há 10, 15 anos, quando eu as conheci, elas liam jornal, revista e livros. Isso aí já acabou, né? Ninguém mais lê nada e lêem só notícia de WhatsApp. É uma coisa assim terrível. Não, e Zap, né? Aquele negócio o tempo todo. Como é que vocês avaliariam, assim, se é que é possível dizer, uma contraposição entre os grandes jornais Globo, Estadão, Folha, não sei que outro de maior relevância aí, né? Aí tem o surgimento também de muitos sites, né? Você tem o Intercept, tem a agência pública, você tem esse universo de podcasts, né? Que aí a gente já amarra para falar sobre o Guilhotina, né? Eu entendo, assim, que o Diplô, ele vai ser... Ele nunca será, eu acho, como acontece no mundo inteiro, uma publicação com 500, sei lá, um milhão de assinantes, não sei o quê. Eu não vejo isso, né? Apesar de ser um absurdo um país do tamanho do Brasil, mas por uma série de questões, né? Quando vocês veem a cobertura que a mídia brasileira faz, aí tem esse exemplo clássico agora aí de Rússia e Ucrânia, eu me sinto desinformado realmente vendo umas análises que as pessoas não têm fonte, né? Eles estão repercutindo matéria da imprensa americana, dos veículos europeus, ou fazendo análise em cima de análise de colegas que também não têm fontes, né? Como é que vocês lidam com essa situação? Qual é a preocupação em não fazer isso no Diplô? Pergunta simples, né? Vamos ter três horas para cada um falar agora. É. Posso falar, Bianca, começar? Claro, manda ver. Não, sabe que eu acho que a gente teve, pensando aqui, a gente tem uma vantagem que eu acho que o nosso diferencial político, né? De abordagem, ele acaba sendo um pouco o resultado da característica original do jornal enquanto uma publicação mensal, entendeu? Então, aquilo que a gente estava falando antes, essa preocupação de... que eu estava falando das reportagens francesas que vêm, né, produzidas pela edição da França, essa preocupação de contextualizar o conflito historicamente, geopoliticamente, de apresentar os interesses que estão em jogo, em jogo na questão que está sendo analisada. Acho que essa preocupação de aprofundar o assunto que a gente está trabalhando no sentido de procurar as estruturas da pauta, entendeu? Da disputa, do conflito. Já falei conflito, não queria repetir. Mas no sentido de procurar as estruturas aí desse conflito, eu acho que isso acaba definindo a gente politicamente, na verdade. É claro que aí tem a nossa posição pessoal e tal, né, e toda a nossa trajetória. Mas eu acho que quando você vai analisar determinada disputa, né, e você vai analisar os atores que estão em jogo, qual a sua trajetória, eu acho que inevitavelmente você acaba caindo numa crítica às principais estruturas da sociedade atual, que é o capitalismo e o imperialismo. E aí o jornal se define assim, né, cara? Eu acho. Mas assim, ele se define... Mas eu não acho que a gente precisa se definir, entendeu? Eu nem gosto. Eu estou até evitando usar os termos, porque eu acho que não é necessário, entendeu? A gente se autoafirmar enquanto tal, ah, somos anticapitalistas. Tem que ficar com a bandeirinha ali, né? É só ler e tirar suas próprias conclusões, entendeu? É. É só você ver a forma que você está analisando a situação e encontrando os problemas e tal, e aí sempre ir procurando politizar as discussões, né? Olhar os conflitos para além da questão moral, né? Que é isso que vocês estavam falando, nesse conflito da Ucrânia e da Rússia contra a Ucrânia, o Ocidente. Pô, chega de análise tão maniqueísta, né? Meio infantilizada. São interesses que estão em jogo lá. Não é quem é malvado e... Pô, tem, claro, né? O papel dos indivíduos e tal, das pessoas serem, sei lá, mais egoístas individualmente e tal, mas o que está se disputando lá são esses interesses pessoais do Putin e das classes dirigentes russas e ocidentais também. interesses políticos desses grupos, interesses econômicos. É isso que você tem que analisar num conflito como esse ou em qualquer outro, entendeu? Não é... Pô, é isso. Concluindo. Agora, solta o rio da guilhotina aí. Não entendi. Você falou para eu soltar o rio da guilhotina? É, não, para complementar a análise. Agora vai levantar a bola. Não, eu acho que é isso. Eu acho que em relação a essa questão da cobertura que vem da França, porque esses conflitos... Também não quero ficar usando conflito, mas, enfim, essa cobertura que é internacional e traz essas questões que vem da redação tem esse ponto que o Luiz falou, que é a característica do jornal mesmo, sabe? De como são análises de fundo. No fundo, você está questionando isso, né? Nosso sistema capitalista e imperialista. Então, não sei se eu teria muito a acrescentar em relação a isso, não. Mas eu acho que, mesmo pensando as pautas do site, como a gente tem também essa característica de, apesar de ser no digital e ter a possibilidade de ter assuntos quentes, se a gente acaba publicando coisas mais de fundo também, as pessoas que procuram a gente para publicar não necessariamente são jornalistas, aliás, a maioria não é. Então, são pesquisadores e pesquisadoras que estão avaliando a questão já com outros contextos, né? Então, eu acho que acrescentam outras camadas para essas análises. Então, a gente está falando de meio ambiente, a gente tem muita gente de diversas áreas escrevendo da relação disso com a pandemia, por exemplo. A gente tem vários conteúdos nessa linha, né? Então, as pessoas estão falando de pandemia. A gente sabe que a estrutura que produziu, por exemplo, essa pandemia e que pode produzir outras, ela não foi questionada. Praticamente, não foi. Então, a gente pautou isso nas nossas edições. No Impresso tem podcast falando disso. Tem muitos textos no site. Então, acho que é um pouco essa linha, né? Então, temos uma pandemia, a gente não está, não é o jornal que vai trazer os números diários de morte, etc., mas a gente está trazendo como é que o governo tratou disso, o fundo, né? Por que a gente chegou nesse número tão alto? E, ao mesmo tempo, questionar um pouco o modelo de produção de alimentos que a gente tem, enfim, a forma como a gente está lidando com a crise climática que a gente tem. Então, é um pouco isso. A gente traz questões mais de fundo quando tem um assunto X, quente, né? Que seja a Covid-19, etc., mas acho que é pensar um pouco isso. Então, a gente tem lá um texto falando do desmonte que a gente tem na saúde, porque é uma febre de OSCIPs administrando todas as áreas da saúde no Brasil inteiro. Então, assim, a gente teve, a gente tem um SUS que salvou muita coisa, mas, assim, será que se a gente não tivesse tido já esse desmonte, que já vem de muitos anos, a situação não estaria melhor ainda? Enfim, então, acho que é um pouco isso, questionar as coisas com contexto mesmo, né? Então, vamos entrar agora, vamos puxar, nem sei qual é o nome do mecanismo que aciona a guilhotina, né? Imagino que vocês sejam especialistas nesse negócio de cortar cabeças aí. A primeira vez que eu, eu não sei como é que eu soube do guilhotina, se apareceu na minha timeline, enfim, eu resolvi criar o meu podcast, de tanto que eu ouvia podcast, de tanto que eu ficava insatisfeito com o que eu lia e assistia nos lugares, isso não é possível, né? E aí você tem, lógico, a versão impressa, você tem uma limitação à página. Você vai entrevistar uma pessoa, dá uma página para o entrevistado. É um grande espaço no jornal, mas ali sempre abre uma foto enorme, são cinco, seis perguntas. Mas aí quando ia para a televisão, esquece, né? O cara tem um minuto para falar, dois minutos, quando ele começa a engrenar, cortam ele, muda de assunto. Uma coisa que eu faço o tempo todo aqui, né? Fico interrompendo os entrevistados, só que tem tempo para eles poderem voltar e falar. Mas assim, eu assistia, aí não tinha as perguntas que eu queria fazer, aí eu ficava sem as respostas, e quando o cara começava a falar, cortavam e tal. Aí resolvi criar. E aí, não sei se apareceu no Twitter, aí eu comecei a ouvir, acho que o primeiro episódio, aí vocês vão me corrigir, que eu posso estar falando de outro podcast, está enganado aqui, a minha memória me enganou. Vocês entrevistaram, num episódio, a Eugênia Gonzaga, que é subprocuradora da República, não? Nunca entrevistaram a Eugênia. Então foi outro. Infelizmente, não. É, não, porque eu fiz uma entrevista com ela, e aí eu vi uma entrevista dela com o Anivaldo Padilha, que é um ex-militante da Ação Popular. Ela é da Comissão de Mortos e Desaparecidos. É, ela foi, né? O Temer, Bolsonaro, atirou. Sim, certamente não seria mais hoje. Mas aí ela falou uma frase assim, não, eu adorei o nome. E eu, pra mim, ficou na minha cabeça que era do Guilhotina. Eu adorei esse nome, Guilhotina. Eu não sei se alguém tinha dado uma entrevista pra vocês e falou, e ela falou, adorou o tempo. Então vocês negam que ela tenha sido entrevistada no Guilhotina. Ela não foi entrevistada, mas a gente tem alguns entrevistados que falam... Vai ser, vai sim, gente. É, tá na lista. Teve gente que já falou essa frase, adorei o nome, a gente entrevistou... Ah, então será que foi outra pessoa? É, eu esqueci. Mas era uma mulher. Eu tô lembrando só de Sobrenove. Era uma mulher. A Maria Rita Kel, eu lembro que ela fez um comentário em relação ao nome. Ah, pode ter sido ela. Pode ter sido isso. E foi engraçado, até. Foi um dos primeiros episódios? Não, a gente entrevistou. Foi um dos últimos que a gente gravou no estúdio em 2020. Ah, então pode ter sido isso. Eu conheci o podcast, ele já estava com várias edições nos algoritmos. E aí eu coloquei e fiquei ouvindo, assim, obsessivamente, desde o primeiro. Então eu ouvi quase todos. Que massa. É, todos. Obrigada. E aí, então, como é que surgiu o Guilhotina? Existe um guilhotine lá? Não sei como é que fala em francês lá. E vocês pegaram a ideia. Como é que surgiu a ideia? Tudo a ver com a França, né? Como é que surgiu isso daí? Só dizer que eles têm podcast depois da gente. É, o nosso é mais antigo. Ah, e chama guilhotine? Guilhotine? Não, não. É o nome do jornal mesmo. Acho que pra eles não teria tanta graça, assim. É, eu acho que... Não, mas o Luiz conta também da ideia do nome, enfim, que o Luiz e o Cristiano Navarro que estavam no início, que foram, né, que deram os caras de graça. Como é que surgiu? Como é que vocês perceberam? Olha, chegou a hora, virou modinha, virou modinha, temos que ter um podcast. Foi antes, hein? Eu preciso falar em primeiro lugar, que é pro Cristiano não pegar no meu pé, depois que foi ele que teve essa ideia do Guilhotina. E o Cristiano é excelente pra nomes. Ele deu vários outros nomes. Ele é maravilhoso. Cristiano Navarro, um beijo. Mas a gente tava pensando nisso, ah, precisava de um nome, né, depois a gente até usou em outras coisas, em outras iniciativas, né, Bianca, do jornal, de, ah, vamos pegar um nome que seja francês e aí, né, que seja francês, mas que seja usado em português, né, tipo abajur e tal, que a gente falou, abajur não é muito bom, bidê, né, a gente ficou uns dias e tava pensando nisso e aí eu tive uma ideia do Guilhotina. Foi uma boa até, porque você sabe que o Guilhotina é uma arma de uma forma, como é que chama isso, um método de execução. Mas que é pensado no bem-estar do, da vítima, né, que é pra que ela morra logo sem sofrer, por isso que foi criado a Guilhotina, né, teve essa... Não sei se é verdade isso, que o nome é do sobrenome dele, né, Messier Guilhotina. De um médico, de um médico. Que morreu na Guilhotina também, eu ouvi essa história uma vez, não sei se é verdade. Isso aí eu já não sei, aí seria muita ironia, mas é bem possível, né, é bem possível. E aí, bom, e aí foi legal que você falou que você ouviu todos os... ouviu desde o início, Carlos, porque é um pouco uma preocupação que a gente tinha no início, que eu tinha principalmente, porque eu ouvia podcast há uns 10 anos já, e eu tinha um pouco esse hábito de ouvir podcast antigo mesmo, porque eu achava legal, na época tinha poucos, né. Então, se você encontrava um podcast bacana, você fala, vou ouvir desde o início e começar a ouvir. Cara, eu faço isso, eu faço e descubro um, aí o cara tem 120 episódios já. Pois é. Aí eu fico enlouquecido ali, boto ele na playlist ali, vou intercalando, mas tento ouvir tudo. Então, e essa era muito uma preocupação que a gente tinha, até porque, na época, né, em 2018, era porque tava já tendo mais podcasts, não como foi depois, agora, né, com a entrada do Spotify e da Globo, ainda foi um pouquinho... a gente não, a gente foi junto com o Spotify, igual que a gente criou, mas a gente tava pensando numa época que ainda não tinha o Spotify. Nessa época, tava tendo, não sei, eu, pelo menos, ouvia em podcasts do nosso campo, que estavam discutindo, estavam muito conjunturais, discutindo muito a conjuntura, tava a época, pô, 2018, foi puxado, né, julgamento do Lula, morte da Marielle, né, assassinato da Marielle, prisão do Lula, e depois toda a eleição, né, o julgamento do Lula, depois a prisão, então, tava muito, eu lembro muito de ouvir muitos podcasts nessa época, discutindo isso, mas eu falava assim, mas, porra, tipo, ele envelhecia muito rápido, às vezes eu olhava dois dias pra ouvir um podcast e ele já tava meio velho, eu falava, porra, mas por que os caras tão fazendo podcasts assim que tão durando tão pouco tempo, entendeu? E aí era uma preocupação, esse lance de que ele durasse mais. E aí a gente tinha o problema de tempo, né, Carlos? Porque a gente falou, vamos criar um podcast, sendo que a gente já tinha um trabalho, né, a gente já tinha as coisas pra fazer, vamos fazer um podcast além do que a gente já faz. Então, uma forma que a gente encontrou aqui, que acho que acabou sendo bem interessante pra nos auxiliar nisso, foi procurar ter uma obra de referência que já serviria como um roteiro pros episódios. Então, pô, vamos fazer um podcast que seja focado em discutir. Normalmente é um livro, né, mas não é, a gente tem algumas outras, alguns episódios que não são. Mas é uma tese, ou então tem um pouco sobre pesquisas, né, alguma pesquisa interessante. E de filmes também, a gente já fez pelo menos três, eu acho, que me lembra. Tiago Mendonça, Elisa Capay, né? E a... Natasha... Depois que esqueci a nome da Samanta, cara, e agora... Natasha Nery, não é? A Natasha Nery, Alto de Resistência, Elisa Capay, Espero Tua Revolta, e o Tiago Mendonça, Alguns. Sim. Isso. Bom, vamos usar essa obra pra gente ter como referência, né, e aí vai facilitar um pouco a produção do roteiro. E vai dar outras coisas que a gente achou que seria interessante, que é ter esse lance do episódio de não envelhecer muito rápido, né? Claro que ele acaba envelhecendo sempre, né? Mas é uma coisa que é bem legal, acho que dos nossos mais de três anos aí de podcast, dá pra ouvir a maioria, dá pra ouvir hoje, sem perder, assim, quase nada da relevância, da pertinência. E aí, a gente tendo esse lance do livro e da obra, né, e trazendo o autor ou a autora, a gente teria alguém que vai dar uma opinião de alguém que pesquisou alguma coisa, né? Vai trazer uma opinião, não esse lance do especialista, 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 que acho que isso realmente é negativo até. Os livros, eu comprei vários livros, vocês estão me levando à falência, depois de ouvir as entrevistas, um deles é esse aqui, ó. Vocês entrevistaram muito bons. Tá vendo? Editoras ou são caros, as pessoas ouvem e compram, né? Eu fico ouvindo, tem um impulso, as vozes na minha cabeça assumem o comando, e aí eu tenho que, se eu estiver perto, geralmente estou com o celular, né? Aí já compro o livro. O outro foi um, que eu lembro que o Luiz ficou ímpar... Ninguém Regula a América, né, do Miguel Stead. Ah, desculpa, para quem está só no podcast... É, aí, ó. Eu ouvi... Estou atento aqui, Carlos. Comprei, tem um outro que é... Eu lembro que o Luiz ficou hiper empolgado, assim, no final da entrevista, eu comprei o livro, até tinha comentado com a Bianca. Racismo Estrutural, Denis Oliveira, maravilhoso. Um dos meus episódios favoritos. No final, o Luiz vibrava, assim, com a entrepó, muito legal. Foi demais, hein? Eu comprei o livro também, é. A análise dele é demais, gente. Editora Dandara. Aliás, valorizem as editoras também alternativas. E ouçam esses episódios. Eu vou tentar deixar depois nas informações do episódio. Bom, vai ter o link do Diplô, vai ter o link do Guilhotina. Vou tentar deixar em destaque essas duas aí que eu mencionei. E aí, concluindo isso daí, eu acho que casava bem com o perfil do Lemão de Informática também, né? Do impresso, de ter uma análise aprofundada sobre um determinado assunto. E aí, a gente foi nessa, né? De ter alguém, ter uma pesquisa inédita que vai trazer não só opinião... A opinião, né? Pura e simples. Não, e não só uma opinião de alguém que estudou, né? De uma autoridade, mas também que é uma opinião nova, né? Às vezes, com dados novos, né? Para embasar... Os temas que vocês abordam, de novo, né? Não está... Eles não estão em outros lugares. Se você não escutar o podcast, provavelmente você nunca vai ouvir... Porque esses livros no Brasil, as pessoas leem pouco, ainda mais esse tipo de assunto, né? E você trazer o autor para uma conversa aproxima o tema, facilita, estimula a venda, como vocês acabaram de presenciar aqui. E traz para o debate assuntos de extrema importância que estão sendo bypassados, né? A boiada está passando, a boiada está passando lá. O Ricardo Salles está em cima do touro lá, agitando o chapéu. A boiada está entrando na floresta e destruindo tudo e a gente não está vendo. Então, eu acho um trabalho, assim, de extrema importância do que vocês fazem. Por isso também que eu queria fazer essa entrevista aí, porque as pessoas têm que conhecer, né? As coisas estão sendo destruídas e a gente não está percebendo. É, eu acho que é isso, né? E eu adoro fazer o guilhotina, porque é um momento que também é isso. A gente, óbvio que tem que fazer 30 mil outras coisas. Mas, assim, esse momento de parar de ler e de produzir o roteiro é muito interessante, assim, né? Eu aprendo absurdamente, porque eu acho que, enfim, eu tive uma formação não tão boa. Enfim, estudei em escola pública, fiz faculdade de particular e eu sinto que várias coisas... Eu fiz jornalismo, exatamente. Praticamente, a gente não aprendeu nada sobre quase tudo. Também não aprendeu nada na faculdade. Sobre quase tudo. Exato! E é isso, né? Mas tem aquela máxima, né? Não fiz as faculdades famosas. Aquela história que todo médico pensa que é Deus, né? O jornalista tem certeza. Ai, meu Deus! Pois é. E, então, eu acho, enfim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e dá muita vontade mesmo, sabe? É uma coisa que eu acho da hora mesmo. E de aprender com as pessoas, porque eu acho que uma coisa que é a vantagem do Guilhotina é que a gente deixa as pessoas mesmo, assim, explicar a coisa. A gente vai indo, assim, é uma hora, uma hora e pouco de entrevista. Já teve nosso recorde de duas horas, a biografia do Marx. E que, inclusive, é um dos episódios mais ouvidos. O João César também foi longuíssimo, né? Foi. Inclusive, eu fiz, eu dei uma de Luiz Brasilino com aquela entrevista que eu fiz uma postagem. Olha, isso aqui você tem que salvar na nuvem, no HD, imprime, grava um DVD e tal. Foi muito legal. É, então, vale a pena. E aí, acho que é isso, né? Eu perdi um pouco o que eu ia dizer em relação... Tá vendo, ó? Ah, não, então, essa coisa de aprofundar, enfim, acho que é bom tanto para quem fez, o trabalho que vai poder falar e explicar para quem está ouvindo e que vai entender mais, né? Se tem interesse. Às vezes, é uma coisa que nem interessa tanto, mas as pessoas começam a ouvir e passa a ser interessante, né? Saber mais sobre o tema. E acho que eu ia falar esses episódios longos, né? Os nossos ouvintes gostam desses episódios longos. não é um problema para a galera, né? Inclusive, esse é um dos mais ouvidos, né, Luiz? É o da biografia do Marx, né? Zé Paulo Neto, né? Zé Paulo Neto é um dos mais ouvidos. Eu ouvi aquele trecho que eles perguntaram da solidão para ele, de escrever. Ele falava, não, eu estava sozinho, mas eu estava acompanhado dos meus livros e não sei o quê. Porque eu ouvi mesmo, hein? Não estou enrolando, não. Você é maravilhoso e várias vezes você divulga. Eu acho isso ótimo, né? Sempre que aparece ali, eu divulgo. E agora, as pessoas não... Para terminar aqui, né? Que estamos chegando ao tempo final, mas vocês fiquem à vontade para avançar. As pessoas não fazem ideia do trabalho que é fazer um podcast, né? Vocês agora têm aí pessoas que ajudam na edição, pelo menos, né? Eu faço tudo, né? Tudo que vocês faziam também. E eu depois ainda tenho que editar. Tem a parte que vai para o canal do YouTube. É um trabalho insano, né? Uma entrevista de uma hora, quem edita sabe o trabalho que dá. Quem não edita, só para ter uma ideia, em geral, o tempo de edição é três, quatro vezes mais longo do que o tempo de gravação. Então, se você gravou durante uma hora, você vai levar às vezes três, quatro horas no processo de edição. Tem que gravar abertura, encerramento, botar um pouquinho da trilha, divulgar. É um dia ou mais de trabalho para colocar isso no ar, né? E as pessoas ouvirem. Sem falar na preparação, né? Você tem que ler os livros, né? Eu só entrevisto pessoas que eu li a obra, que eu vou fazer a entrevista, porque senão não adianta, não faz nenhum sentido, né? Eu vejo ali que vocês pegam coisas assim lá do meio e tal. Os dois leem o mesmo livro, assim? Ou vocês se revelam? Você leu a primeira parte, eu leio a segunda. Daí eu só pergunto daqui, você só pergunta dali. Tô brincando, né? Como é que é esse método aí? Porque, assim, é um trabalho. Para ler um livro em uma semana, não é fácil. É. Não, é um super trabalho, né? E a gente tá gravando em média dois por semana. Caramba. Acho que é isso. Tem todo um trabalho que é prévio, durante e pós, que a gente tem que fazer, né? Então, são vários detalhes que a gente tem que pensar. Da escolha do nome, conseguir o livro, conseguir agendar, ler, produzir o roteiro, conseguir a foto para fazer o card da divulgação, etc, etc. Descrição. Descrição. A descrição que o Luiz manda muito bem naquela síntese do que vai. A baleira. É, muito trabalho. O começo ali, que é a Bianca que faz, né? Você é que lê, não é? No início, a apresentação da pessoa, né? Sim, sim. Eu apresento a pessoa, exato. Eu apresento a pessoa, daí você tem que conferir atrás desses detalhes. Inclusive, eu achei muito bom o encadeamento ali que o Luiz joga para você. Você já fala, agradece e já entra. Achei, assim, tem uma dinâmica muito legal ali. Eu gosto muito daquilo. Um dia eu chego lá. Ah, imagina. Já chegou. Que bom. Mas, assim, a gente depende muito da obra. Muitas vezes a gente... Antes a gente... Cada um vai lendo e colocando essas perguntas. Agora o que a gente tem feito é dividir por capítulos. Então, você leu um, eu leio dois e tal, para a gente cobrir a obra toda. Porque essa de os dois lerem inteiro, muitas vezes a gente não dá conta de cobrir a obra toda e a gente gosta de cobrir a obra toda. Imagina o livro do Marx, né? Mil páginas, sei lá. Pois é. Nossa, nem fala. Esse aí foi o caos. Foi o caos. Foi o caos. Mas foi muito interessante. Então, a gente tenta se dividir para garantir que a gente cobrir a obra toda. Mas, muitas vezes, dependendo, a gente consegue ler tudo. Às vezes, um consegue ler mais que o outro. Então, depende muito disso. Mas, com certeza, a gente não tem a menor condição de colocar um episódio... De apertar o rec sem ter lido. No nosso... Acho que a característica do nosso podcast é essa, né? A gente... Seria até... Eu vejo, assim, né? Às vezes, estão entrevistando alguém e falam esse cara não leu, não entendeu. Ou leu e não entendeu. Mas, provavelmente, não leu. E é uma desonestidade e uma sacanagem, né? Com o público. É, porque você deixa de aproveitar um pouco do que aquela pessoa produziu, na real, né? Quando você consegue ler, para você pensar perguntas, etc. Acho que, para quem está ouvindo, fica muito mais confortável. Deve acontecer com vocês, assim... O entrevistado, ele se sente tão prestigiado, né? Quando ele vê... Você mencionou uma frase que está lá do meio para o fim do livro. E, pô, esse cara aqui leu realmente, né? Você vê que vira uma chave, né? A conexão... E eu que já trabalhei com audiovisual, tenho um dito que é de imprimir na tela, né? Quando a equipe está afinada e trabalha bem, isso imprime na tela, né? Toda aquela energia positiva passa para quem está assistindo, né? E o contrário também, né? É, eu acho que tem muita gente que fica feliz, assim, falando, nossa, vocês leram mesmo e tal. Enfim, isso é... É uma característica do Guilhotina. E, para a gente, é bom. Dá trabalho, mas é bom. E o Guilhotina, ele está... Desculpa, conclua lá. A gente pensa... Eu acho que isso acaba refletindo um pouco uma forma que a gente pensa o episódio não como o roteiro de um episódio de podcast, né? E não o roteiro de uma entrevista, né? Porque, para a gente, é importante... Não é como se fosse uma coletiva. Sei lá, que eu e a Bianca vamos fazer... Cada um faz suas perguntas aí e não tem problema, né? A gente procura aqui construir o roteiro e as entrevistas de modo que o entrevistado consiga expressar, né? De forma encadeada ali o que está no livro dele, né? Na publicação. Que faça sentido, que ele não deixe de explicar nada. Porque, às vezes, um capítulo mais para o final, ele depende de uma explicação anterior. E, às vezes, se você vai num negócio muito... Sem essa preocupação, às vezes, acho que o autor, né? Ou a autora da obra, eles têm, às vezes, um pouco essa dificuldade, né? Porque a pessoa está muito familiarizada com o assunto e, às vezes, ela... Às vezes, ela está também... Quando, às vezes, são lançamentos de livro e tal e a pessoa está dando um pouco mais de entrevista, ela pode se confundir um pouco achando que já falou alguma coisa e tal. Então, a gente também tem que prestar atenção e a gente vai dosando isso, né, Bianca? Durante a entrevista, a gente vai meio se dividir. Não, vamos perguntar isso. A gente muda muito o roteiro das perguntas durante a gravação. É. Pô, isso aqui ele já respondeu. Vamos tirar essa pergunta. Ou então, vamos reforçar. Eu acho que ele precisava explicar um pouquinho melhor isso aqui. Pô, e esse termo aqui que ele falou, né? Durante a gravação? É, a gente vai trabalhando no roteiro. Mas vocês gravam como se fosse ao vivo. É, mas a gente fica com o roteiro aberto no Google Docs. Aí a gente vai comentando lá. E a gente vai... Ah, na trairagem ali, ó. Isso aqui ele explicou bem. Só vocês estão vendo ali e tal. A gente tá... Exato. A gente tá o tempo todo se falando. É, o tempo todo. Putz, você acha que ele já respondeu isso? Ah, vamos correr às vezes. Mas isso agora que tá virtual ou quando era presencial também já tinha cada um no seu laptop ali? Isso foi engraçado. Isso foi uma vantagem do virtual. Do virtual, é. No presencial era mais difícil. Mas aí vocês podem levar o laptop para o estúdio. É, a gente teria que ficar... Mas aí seria ruim, porque a pessoa ia estar falando e a gente estaria olhando... Ao invés de olhar para ela, estaria olhando para o computador, entendeu? É, porque aqui no virtual eu tô olhando para a tela, mas vocês não sabem para qual tela eu tô olhando. Exato, exato. E a gente não tem vídeo. Ah, e a gente grava sem vídeo, né? Só áudio. A gente grava só áudio. Bem que eu notei uma mudança aqui no ritmo e nos tópicos da entrevista é porque vocês estão me conduzindo aí, né? Já trocaram umas mensagens e mudou totalmente. Olha só, a guerra híbrida, o cara é perfeito é quando eu acho que não tô sendo massa de manobra. Olha só. Olha só. Vocês dois aí. Agora, me diz uma coisa. Vocês, a gente tá chegando ao finalzinho aqui, já até passamos o tempo. Se vocês querem vontade para acrescentar alguma coisa. Mas as entrevistas estão só em podcast, né? Existem planos para vocês fazerem isso que a gente tá fazendo e deixar um canal no YouTube, porque também é uma forma de monetizar, né? E eu comecei a fazer, fiz o canal no YouTube porque, assim, eu não tenho nenhuma paciência para assistir live e vídeos, mas as pessoas amam. E eu comecei a colocar e tá tendo audiência, né? Vocês estão pensando em fazer isso também? Estamos pensando em fazer isso. Sim. Olha, furo de reportagem. É um projeto, mas a gente não vai colocar nossas carinhas, assim, igual você. A gente vai fazer uma forma de colocar só o áudio mesmo. O áudio... No formato do podcast, você faz um, né? Ah, eu já fiz. Coloquei uma foto do entrevistado e deixei o áudio correndo. Porque tem essa coisa. As pessoas gostam mesmo. Elas recorrem ao YouTube para ouvir também, né? Não só assistir. Então, a gente tá querendo cobrir essa parte também futuramente. Ainda tá no nosso... Tá no nosso horizonte. A gente vai tentar viabilizar, sim. Mas por que não aparecer? Eu não tenho a menor vocação para isso aqui, gente. Mas é uma forma que a gente... Mas eu acho que tem um trabalho de edição, entendeu? Que a gente não conseguiria. E assim, para dar a entrevista aqui, colocando, né? Aparecendo o vídeo, é uma coisa. Para preparar o roteiro, eu acho que a gente teria mais dificuldade. Porque essa troca que a gente faz com o roteiro ali não rolaria tanto também. Só aqui, numa coisa mais informal, confusa, como o roteirista, que rola essa trairagem aí e ninguém percebe e tal. Imagina. Mas tem isso um pouco, né? Esses bastidores ali de a gente poder editar as coisas. Ah, isso é muito legal. E também para o entrevistado. Fica mais vontade. Essa vantagem de serem dois, vocês dois fazerem entrevistas, que tem essa troca, né? Porque às vezes eu tô ali e muda o assunto. Eu faço, geralmente, cinco perguntas de uma vez. Aí a pessoa responde. Mal consegue responder uma. Eu já faço outras cinco. Ele não responde nenhuma das oito que ficaram. E quando tem dois, olha, faltou isso aqui. Para puxar um pouco para o chão, né? É uma vantagem para tentar cobrir todo o tema, né? Com certeza. Tá. Bom, muito bem. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa aí. Eu sei que o tempo está apertado. Vou deixar em aberto vocês falarem aí alguma coisinha no final. E já agradeço a entrevista. Foi uma honra e um prazer falar com vocês. Imagina, Carlos. A gente que agradece pelo convite. Para a gente é uma alegria estar aqui no Roteiristas. Também sou ouvinte. Acho que o recado é para as pessoas que só ouvem o podcast Guilhotina, conhecer o nosso site, diplomatique.org.br. Para quem só leu o site, conhecer o impresso. Para quem está ouvindo, agora eu estou mostrando a edição desse mês, que é a escalada do Centrão. Para quem só vê o impresso, também conhecer o programa de TV que a gente tem de debate, que é apresentado pelo Silvio Catiabava na TVT. Então, a gente está tentando ocupar diferentes plataformas. A gente tem canal no YouTube, para onde vão esses debates. A gente tem alguns documentários e vários vídeos lá também que vale a pena conhecer. Então, procurar um pouco mais do Guilhotina nas redes sociais. Aliás, do Diplomatic nas redes sociais. E quem puder fazer a assinatura para apoiar o nosso projeto, porque é um projeto independente, é a partir de R$ 9,90, a edição digital. Então, é um acessível o valor. E você pode assinar no diplomatique.org.br.assine. Acho que é isso. Super obrigada. É uma reclamação, porque eu sinto falta, né? Não tem uma arroba guilhotina. Eu quero botar e fica só o Diplomatic Brasil, aí tem que escrever guilhotina. Exato. É uma questão também. Fica a minha demanda aí, a minha demanda. Pois é, mas isso daria um trabalhão também. Mas a gente entende também que pode ser bacana, mas é uma decisão que a gente tem que tomar, levando em consideração o trabalho e tal. de pedir autorização para os franceses, né? Entendi. Não, guilhotina é nossa. E combinar com os franceses. Nosso podcast é melhor. Bom, Luiz, obrigado. Eu queria agradecer também. Não, a Bianca disse tudo aí. Está mafiadíssima, Bianca. É. Está na lâmina, né? Vamos encerrar com a lâmina da guilhotina. Eu queria agradecer, foi muito bom. Muito gostosa a conversa, Carlos. Obrigado aí, foi ótimo. Legal. Vamos fazer outras. Assim que vocês tiverem outros projetos, outras coisas, a gente pode... Só convidar. Refazer aí... Refazer não, fazer novas conversas, tá bom? Obrigado aí pela entrevista. Maravilha. A gente que agradece. Um beijo para quem está ouvindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.